Bom dia meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de San Rosé na Califórnia e hoje vamos levar o Aveu no mecânico. Tá na hora de eu trocar o óleo dele, na real já passou umas duas, três semanas da hora de eu trocar o óleo dele, mas eu tava fazendo outras coisas, não tava dando tempo e aqui no final de semana é bem cheio os mecânicos, então você nunca consegue tempo. Então hoje é segunda-feira e eu tô mais tranquilo, então eu vou lá ver se o mecânico tem tempo, vou pedir pra ele trocar o óleo e vou pedir pra ele... Ah, vou pedir pro mecânico dar uma olhada também, na minha correia dentada, ver se tá legal. Ah, nossa senhora, a minha próxima troca de óleo tinha que ser com 120 milhas, eu rodei 127 mil milhas. Meu óleo deve estar só o caroço. Ah, então vou lá, eu não quero que meu carro quebre, porque senão o prejuízo vai ser maior. Ah, e eu quero checar a correia dentada, porque uma vez eu já estourei uma correia dentada no meu Peugeot e foi uma experiência bem traumatizante na minha vida. Então eu já rodei algumas milhas, algumas mil milhas aqui com esse Aveu e vou pedir pro cara dar uma olhada. Agora meu carro tá com 127 mil milhas, mas é um carro velho, é um carro 2011 rodado. Então eu vou lá no mecânico, vou trocar uma ideia com ele, vou ver se a troca de óleo ainda tá ao mesmo preço, vou ver se eu vou precisar trocar a correia dentada e vamos ter que gastar uns trocados aí na montação do carro. Beleza, meus queridos? Depois eu falo com vocês. Então tá bom, meus queridos, ó, tamo com o Aveu aqui. Aqui é a oficina, ó, onde eles fazem a troca de óleo. É Midas o nome dessa oficina. Eu vou na outra esquina aqui comer alguma coisa. Acho que tem, ele falou que tem mais um carro na minha frente e o próximo carro é o meu. Ah, é bom vir aqui segunda-feira, que tem menos gente. Eu pedi pra ele checar a correia dentada também. Ah, então, o óleo, a troca de óleo com filtro vai ficar 79,90. Aí vai ter mais as taxas, vai ficar 85 dólares toda a troca de óleo. Ah, se alguém trocou óleo aí no Brasil recentemente, me dá um preço atualizado aí. Eu realmente não lembro quanto que tava a última vez que eu fui trocar o óleo. A última vez que eu troquei óleo do Jack, eu troquei em casa e eu acho que eu nunca troquei óleo do Versa. Mas, eu não sei, coisa de uns 180, 200 reais. Ah, o óleo é full synthetic, que eles chamam. Tem o convencional, conventional, semi-sintético e o full synthetic. O full synthetic, na teoria, é o melhor óleo. Ah, então eles vão colocar ali no meu carro, vão fazer a troca. O cara falou que é mais ou menos uns 40 minutos, uma hora. Se eu fosse fazer a troca de óleo em casa, eu acho que deve custar uns 15 dólares cada litro desse óleo. Vai 3 litros e meio, 4 litros. Eu ia gastar uns 60 dólares só no óleo. Aí eu teria que comprar o filtro também. Ia fazer uma baita bagunça. Eu não tenho lugar pra descartar esse óleo. Aqui é cheio de regras e tudo mais. Você não pode simplesmente jogar fora o óleo e a natureza que se vire. Você tem que ir em algum lugar pra descartar esse óleo também. Vai ter que pagar o descarte do óleo, enfim. É uma mão de obra bem grande. E eu não tenho as ferramentas, eu não tenho macaco. Quer dizer, eu tenho macaco só do carro. Mas se eu precisasse de tipo um jacarezinho... Macaco em inglês é jack, tá bom? Não é monkey, é jack. Então quando você precisar de um macaco de carro, você precisa de um jack. Então é isso aí. Vamos esperar ali eles trocarem meu óleo. Vamos pagar tudo. Eles também passam o scanner no carro. Ver se tá tudo ok. Pedir pra ele ver a timing belt. O cara vai fazer esse trampo aí pra mim. R$ 85,00. Realmente eu não achei caro. Eu achei bem justo. Porque tem o preço do óleo e tudo mais. E vai ter a mão de obra do cara. Então beleza. Esse Midas ali tem uns... Nossa, acho que tem uns 10 Midas aqui em São José. Esse é um que eu já vinha antes. Já vim uma vez com meu cunhado. E os caras são bem gente boa. Já tem o meu cadastro ali, o cadastro do meu carro. Então é bem tranquilo. Beleza? Então mais pra frente a gente se fala, meus queridos. Vou comer alguma coisa aqui que eu ainda não tomei café. E já é quase meio dia. Já tá na hora de almoçar. Valeu? Tudo de bom pra vocês. Então é isso aí, meus queridos. Estamos de volta aqui na oficina. Tá vendo o avião ali? No elevadorzinho. Então... Vamos esperar um pouco. Ei, cara. Eu sou o carro. Eu vou entrar e sair, e sair. Esse é o seu jogador. Ok. Ok. É tudo meu carro. Ok. Então nós temos que ordenar. Eu não sei quanto tempo você tem. Mas isso vai ter cerca de 45 minutos para chegar a uma hora. Ah... Eu vou falar para o meu amigo, pegar o meu carro e ele vai voltar tarde. Ok. Ok? Muito obrigado. 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 Putz, então o cara me falou que... Aquela... Rosquinha ali do carter... Espanou. Eles pediram outra. Mas que vai demorar uns 40 minutos para chegar. Então o carro ainda não tá pronto. Não é uma notícia que eu queria ouvir. Eu vou ligar para o meu cunhado, ver onde é que ele tá. Ver se ele vem buscar. Valeu. E aí, meus queridos. Peguei meu carro agora. Quase 4 horas da tarde agora. Levou o dia inteiro, praticamente. Eu cheguei aqui, era 11 e pouco. Quase meio dia. Estragou aquela pecinha do carter. Eles tiveram que comprar e tal. O cara não me cobrou a pecinha do carter. Continuou o mesmo valor. Aqui tá escrito que só o óleo custaria 54 dólares. E que o trabalho custou 25, ficou 79. Mais as taxas do governo. Eles trocaram o filtro de óleo também. 4.7, óleo 5W40 e tal. Então, óleo e filtro. Ficou 85 dólares. Não sei se vai dar para ver. Aí, eles fazem um checklist do meu carro inteiro. Beleza? Eles olham tudo. E eles preenchem aqui do lado. O cara falou que meu pneu dianteiro tá ruim. Eu já sabia. Ele tá comendo torto. Ele tá comendo para fora, sim. Eu vou pesquisar pneu aí. Daqui uma semana ou duas, eu vou ter que ir atrás disso. Ele falou que os amortecedores traseiros também não estão muito legais. Mas que se for os amortecedores traseiros, eu vou ficar com esse carro mais um tempo só. E vou passar para frente. Eu não vou gastar dinheiro em amortecedores, com certeza. E ele falou que... Meu filtro de ar-condicionado da cabine também tá ruim. Mas meu ar-condicionado também não tá funcionando. Então, não vai dar nada. É o que eu tenho que ver mesmo. Os pneus. Ele falou que a correia dentada tá ok por enquanto. Vai aguentar até a próxima troca de óleo. Então, é isso aí. O que eu vou ter que ver são dois pneuzinhos. Vou te falar para vocês que o pneu não é o mais caro. O mais caro é o serviço do cara montar e alinhar o carro. É o que é mais caro. Vamos ver quanto que vai ficar. Provavelmente vai ser daqui umas duas semanas, alguma coisa assim. Beleza, meus queridos? Mas... Mais um dia aqui. Mais uma coisa para vocês. A troca de óleo em si não é cara. Mas a correia dentada, ele me falou que vai ficar mais ou menos uns 500 dólares. Aí eu perguntei para ele quanto que ele cobrava se eu comprasse os pneus e trouxesse aqui para ele montar, alinhar e balancear. Ele falou que é 250 dólares para ele montar, alinhar e balancear. Então, se quiserem comparar aí os preços do Brasil, 85 dólares a troca de óleo, 400 e 500 dólares a troca de correio. Vai ter mais as táxis, vai ficar uns 550 na verdade. E a troca do alinhar, balancear os pneus e tal, 250 dólares vai ter as táxis, vai ficar uns 270 dólares mais ou menos. Beleza? Então é isso aí, meus queridos. Está gostando dos vídeos? Está gostando do canal? Olha! Está gostando dos vídeos? Está gostando do canal? Me deixa teu like, me deixa teu comentário. Eu vou ficar bem feliz. Valeu? Tudo de bom para vocês. E aí, eu vou ficar bem feliz. E aí, eu vou ficar bem feliz.